E a polícia procura os suspeitos de participação em um roubo a um barracão de sucatas no fim de semana, no Jardim Ouro Verde, em Rio Preto. Repórter Melissa Alcântara está ao vivo na Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, um ótimo dia pra você, uma boa semana e me diz uma coisa, a polícia já tem pistas desses suspeitos? Ainda não, Casa Grande, um bom dia a você e a todos que nos acompanham, mas as vítimas já foram orientadas a comparecer. Aqui a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, para prestar depoimento e também para tentar fazer o reconhecimento desses suspeitos por meio de fotos. A gente tem inclusive algumas imagens que a gente vai ver agora do Circuito Interno de Segurança, que também vão ajudar a polícia nesse trabalho de identificação dos criminosos. E essas imagens mostram o momento exato que esses bandidos entram no local. Um deles está armado e ameaça um dos funcionários que está usando um boné branco. Eles levaram R$ 2.500,00 em dinheiro, documentos, aparelhos celulares e fugiram. De acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos trancaram os funcionários em um banheiro, mas por sorte ninguém se feriu. Casa Grande. Tá certo, Belice. A gente continua acompanhando esse caso aí. Qualquer novidade a gente traz para quem está em casa. Bom dia para você e um bom trabalho.